Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje o vídeo é sobre essa caixinha de som aqui, Bluetooth, da Logitech, modelo EWONDERBALL. Eu acho que é assim a pronúncia. E começando pela caixa aqui, olha só, é uma caixa bem colorida. Eles fazem um apelo assim pra uma coisa bem alegre, bem interessante. Aqui na parte de trás a gente já consegue ver algumas das características da caixinha. Como por exemplo, o áudio 360 graus. Isso quer dizer que independente da posição que você coloque, ela vai jogar um áudio de qualidade. Tem também a certificação IPX7, que você pode submergir ela até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Vem com uma bateria de até 10 horas de reprodução contínua. O legal também é que caso você tenha duas caixinhas do mesmo modelo, você vai poder pareá-las. E elas vão reproduzir o mesmo áudio ao mesmo tempo. Então vai aumentar a potência. E agora vamos para o que interessa. Vamos ver de fato a caixinha. E então vamos tirar ela daqui. Olha só, vem mais um lacre aqui. E olha só que legal. Temos aqui bem pesada. Vamos deixar ela aqui de lado. E vamos ver mais o que vem. Levantamos aqui. E olha só, vem outra caixinha aqui. É um cabo micro USB bem estiloso. Um amarelo bem chamativo. Aqui na parte de cima temos essa demarcaçãozinha aqui para ligar a caixinha. Olha só esse barulho que fez foi ela ligando. Aqui eu acredito que seja play e pause. Aqui temos um ledzinho de identificação. E essa cordinha é tipo um elástico, é bem resistente, muito, bem forte mesmo. Aqui na parte de trás nós temos, olha só, protegidozinho aqui com a borrachinha para não entrar água. O conector micro USB. E ela é tipo uma bola, digamos assim. Ela é feita meio que para aguentar pancada mesmo. Ela é bem resistente, aguenta queda de até 1,70m. Agora vamos pariar ele com o smartphone para a gente ver a qualidade, a real qualidade de áudio dela. Ele já encontrou aqui. Vamos conectar. Lembrando que ela tem uma potência de 10 watts. Acredito que seja um áudio bem interessante. Vamos lá. É um áudio muito encorpado. É um áudio muito encorpado. Meu, vocês não tem noção do volume disso aqui. Cara, estava estrondando. E o mais legal é que é um áudio muito alto, mas com muita qualidade. Ele não distorce. É um áudio bem fiel. Ele tem uns graves muito fortes, uma batida muito segura. Como eu estou usando lapela, provavelmente vocês não vão ter a real experiência da qualidade de áudio. Mas já dá para ter uma noção. É um áudio surpreendentemente bom. Olha só. Vou desativar a caixinha e vou reproduzir o áudio nos alto-falantes do aparelho. Preste atenção. Agora escuta o áudio saindo aqui do alto-falante do aparelho. Essa é a qualidade, no máximo. Topado. Agora deixa eu conectar via bluetooth. É simplesmente apaixonante, cara, esse áudio. Muito, muito bom. Eu me surpreendi. Para ser bem sincero com vocês, eu estava esperando um áudio bom, de boa qualidade. Mas não tanto quanto esse. Caramba, velho. Dá trabalho para acreditar que esse áudio todo sai de um troço desse tamanho, cara. É, não tenho nem muito o que dizer, cara. É muito bom, muito bom mesmo. Um pouco caro, 400 conto, um pouco caro. Mas para quem gosta de áudio de qualidade, compensa. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já clica no gostei, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Ativa as notificações para ficar sabendo quando lançar novos vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E... Espera, calma. E... Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.